O que é a população brasileira? O que é que nós sabemos sobre a população brasileira? De início, nós sabemos que a população brasileira é formada por três povos. Inicialmente, logicamente, nós sabemos que hoje nós já vivemos em uma sociedade miscigenada. Miscigenação significa a mistura de etnias diferentes. Mas vamos para o princípio. O povo brasileiro, inicialmente, é formado por três etnias, que são os nativos, que aqui viviam antes da chegada dos europeus, mais precisamente os portugueses, os europeus e os negros que foram trazidos durante o período de escravidão no Brasil. Então, inicialmente, são esses três povos que formam a população brasileira. Então, o povo miscigenado que forma, que tem, que o Brasil possui hoje, é resultado de um processo de junção desses três povos. Assim, para a gente dar início, é necessário que a gente analise essa tabela, que também tem no livro de vocês. Essa tabela vai mostrar o quê? Ela vai mostrar a população segundo a cor da pele ou raça no território brasileiro a partir do ano de 2010. Por que, mas, por que precisamente foi no ano de 2010? Foi no ano de 2018, não 2019, não 2020. Porque, como vocês já sabem, é realizado um censo demográfico a cada dez anos. E o último censo a ser realizado, que foi realizado no Brasil, foi o de 2010. Então, a nossa última base relacionada ao número total, à distribuição populacional, à condição relacionada à etnia, está pautada nesse período de tempo. Então, vamos lá. A população branca tem 47,74% da população declarada. Ou seja, de todos os 100% que formam a população brasileira, 47,74% dela se declara branca. Assim, nós temos 7,61% da população declarada preta, amarela 1,09%, parda 43,13%, indígena 0,43%. Totalizando os 100%, que é o número total da população brasileira, que gira em torno de 208 milhões de habitantes. Nós podemos reparar, nesse dado, que a maior parte da população brasileira se declara branca. Ok? Ali, chegando a quase a metade da população brasileira se declarando como uma população, como a sua cor branca. Mas também vale salientar que, pela primeira vez na história dessas contagens, desses censo demográficos, o número da população declarada não branca supera a população em si, certo? Declarada branca. Isso, pela primeira vez, na história desses censo demográficos que acontecem a cada 10 anos. Ok? Então, também é importante a gente salientar isso. O número de pessoas que vêm se declarando não branco no Brasil, vem aumentando significativamente nos últimos anos, nas últimas décadas. Vamos passar adiante. Nós vamos falar um pouquinho sobre os principais indicadores demográficos. Ok? Indicadores demográficos diz respeito à distribuição da população no território brasileiro, certo? Em números totais, como a gente conhece como população absoluta, ou população relativa, também conhecida como densidade demográfica. É interessante que vocês consigam entender o conceito de um país populoso e um país povoado. Quando a gente fala em um país populoso, diz respeito apenas à população total existente naquele país. Sendo assim, o Brasil é declaradamente um país populoso, pois nós temos a quinta maior, o quinto maior tamanho, a quinta maior população do mundo. Ok? Mas, em termos de povoamento, o Brasil deixa a desejar. Sendo assim, nós podemos caracterizar o Brasil como um país populoso e pouco povoado. Professor, como seria um país povoado? Onde, em todo o território nacional, existisse uma distribuição da sua população. No Brasil em si, nós vamos achar um outro padrão, onde a população está concentrada principalmente no litoral e há um grande vazio demográfico no interior do Brasil, na região centro-oeste, na região norte, certo? Assim, declarando o Brasil um país altamente populoso e pouco povoado. Assim, tendo essa relação direta com a população absoluta, que é o número total, e a distribuição dessa população por quilômetro quadrado, que é a população relativa ou densidade demográfica. Para que vocês possam entender melhor, nós podemos dar um exemplo. A região sudeste, como o estado de São Paulo, certo? Tem algumas localidades, tem uma densidade demográfica de mais de 20 pessoas, na verdade, mais de 100 pessoas habitando um quilômetro quadrado. Já na região norte do Brasil, uma das regiões que tem uma menor distribuição populacional, nós temos quilômetros quadrados que não tem duas pessoas habitando. Daí você consegue ver essa diferença entre população absoluta e população relativa, ok? Mais uma vez, passando adiante, nós temos aqui a imagem de uma pirâmide etária, onde vai nos mostrar a estrutura etária do país. No caso, o que nós estamos falando no decorrer do ano inteiro, o Brasil, certo? A pirâmide etária brasileira, do ano de 2018, ela apresenta uma projeção de quê? De uma diminuição da base, um aumento do corpo, certo? E uma projeção de aumento também no topo da pirâmide. Só para lembrar para vocês, a base representa os jovens, a população jovem do país. O corpo representa os adultos. E o topo representa os idosos. O que isso quer dizer para a gente? Nós estamos passando por um processo de transição demográfica. Há anos atrás, há décadas atrás, a base brasileira era muito mais larga, certo? E a pirâmide tinha um formato triangular normal. Agora nós não vemos mais esse formato triangular. Significa, então, que o Brasil está melhorando seus aspectos sociais, fazendo com que aumente a sua expectativa de vida, enlarguecendo o topo, certo? E passando por um processo chamado de janela ou bônus demográfico. Onde tem uma grande população apta a trabalhar, formando a população economicamente ativa. Tudo bem? Então, a gente pode analisar essa pirâmide e perceber que o Brasil passa por um processo bacana, bom, economicamente falando. Onde nós temos uma grande quantidade de pessoas aptas ao trabalho. Ok? Mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição. Agora, apresentando essa distribuição demográfica no mapa do Brasil. Como eu já tinha falado anteriormente, nós podemos perceber que na região do litoral, certo? Onde a imagem se torna mais escura, é onde há uma predominância de povoamento, certo? Onde a população brasileira, ela se fixa. Aqui, no norte do Brasil, aqui onde está o nosso estado do Ceará, nós podemos perceber que nós, certo? Fazemos parte dessa região um pouco mais avermelhada, certo? Então, nós estamos em uma região onde a população é gigante, ok? Muito, há muitas pessoas morando nessa região. E aí, eu quero que vocês percebam, deem ênfase, né? Ao olhar de vocês, afastando dessa parte do litoral, indo para a parte continental. Onde nós percebemos uma queda na coloração, a coloração fica mais clara. Assim, a gente pode destacar que existem vazios demográficos no território brasileiro. Passando, nós devemos destacar os setores da economia. Para a gente falar de setores da economia no território brasileiro, é necessário a gente voltar um pouquinho e a gente destacar qual é a diferença. Eu sei, que vocês também sabem, né? Que os setores econômicos são divididos principalmente por três aspectos, né? O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário diz respeito ao setor ligado à agricultura, pecuária e o extrativismo. O setor secundário, indústria e construção civil. E o setor terciário, comércio e serviços. O que é que a gente percebe no Brasil hoje? Analisem esse gráfico em formato de pirâmide, certo? E mostrem, né? Tente perceber qual é o setor da economia que é destaque no cenário nacional. Já vira? Então, a gente pode perceber que 69,3% da economia está ligada ao setor de serviços. Ok? Daí, nós temos 20,8% da economia brasileira ligada ao setor industrial. E 9,9% ao setor da agropecuária. Então, essa é a distribuição econômica no território brasileiro. Assim, desejo a todos vocês bom estudo e até a nossa próxima aula, com a nossa próxima revisão. Até mais. Um forte abraço.